O capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, foi discutido na Câmara numa sessão especial proposta pelo vereador Júnior Leandro. Profissionais e familiares dos usuários de instituições como o FUNAD participaram das discussões. A sessão especial que discutiu a problemática do capacitismo na capital paraibana ocorreu no plenário da Câmara Municipal proposta pelo vereador Júnior Leandro. O vereador Júnior Leandro, propositor da discussão, enfatizou que todas as lutas são importantes em seu mandato. A gente tem ouvido várias demandas no nosso mandato de pessoas que têm sofrido esse tipo de tratamento e a gente precisa trazer essa temática, esse debate aqui para casa. É importante dizer que hoje no município, em todas as escolas, tem um profissional também que está ali para cuidar dessas pessoas, dessas crianças que têm essas condições, mas que ainda não recebem o devido treinamento para isso. Então aqui é o momento de expor sua fala, é a casa democrática, é a casa do povo e a Câmara está de portas abertas para receber essa população para expor toda essa problemática. Mestre Raposão destacou a importância de uma luta conjunta para fortalecer a visibilidade das pessoas com deficiência e sugeriu a criação de uma lei que criminalize todo e qualquer preconceito contra os PCDs. Como eu trabalho na FUNAD há mais de 20 anos, o preconceito e a discriminação com o PCD é muito grande, então essa luta é diária. Se existe uma lei para o racismo, tem que existir também para o PCD. Então a gente está nessa linhagem para a gente poder criar uma lei mais rígida nesse sentido de discriminação. A professora Maísa Medeiros ressaltou que ao se pensar em uma pessoa com deficiência, muitas vezes se imagina alguém que não pode enxergar, nadar ou falar, enfrentando impedimentos que dificultam o contato com a sociedade. É ouvir as pessoas com deficiência. Há um mote na militância do movimento das pessoas com deficiência de que nada é sobre nós sem nós. Então a nossa fala, a nossa experiência, a nossa vivência só nós temos. Então trazer as pessoas com deficiência para se expressar numa Câmara de Vereadores, acho que isso aí já é uma condição importante que está sendo bastante atendida.